Tiago Reis tá na área, primeiro tempo do Cruzeiro, aqui no Rádio Esportes, pela Itatiaia. Abraço pra você, ainda bom dia, seu nome e seu bairro. Ainda, Cirilo, onze cinquenta e nove, bom dia pra você, amigo, bom dia pra quem se liga no Rádio Esportes. Torcedor do Cruzeiro, de moral elevado, né, Cirilo, buscou o resultado na Arena MRV, segue invicto, né, segue sem perder na casa do maior rival, então agora, semana de expectativa pro Cruzeiro ter Copa Sul-Americana, sua estreia no Equador e, claro, o jogo da volta domingo contra o Atlético, atenção pro horário, hein, gente. Jogo às três e meia da tarde, não é às quatro, como habitualmente, três e meia desta feita, o jogo do domingo no Mineirão. Ô, Cirilo, até falando do clássico, antes de entrar no noticiário, na preparação do Cruzeiro daqui por diante, eu preciso falar de uma fake news que circulou em rede social, eu até não tava dando muita relevância, mas hoje duas pessoas, dois torcedores me chamaram perguntando se era verdade, então vale aqui o esclarecimento, circulou a informação de que jogadores do Cruzeiro teriam gritado é campeão dentro do vestiário da Arena MRV. Cirilo, por que é que eu estou tomando a palavra, pedindo até licença pra abrir esse parênteses no noticiário, ao invés de falar da preparação, da expectativa pro jogo, porque eu estava à porta do vestiário do Cruzeiro desde os 38 do segundo tempo e ali fiquei mais 10, 15 minutos após o jogo terminar, porque estava escalado pelo nosso diretor, Michel Ângelo, pra acompanhar a saída dos jogadores do Cruzeiro. E olha, Cirilo, isso não aconteceu em momento algum, muito antes, pelo contrário, todas as entrevistas dos jogadores do Cruzeiro, o discurso, pelo menos aqueles com quem eu estive, com quem abordei e entrevistei aqui na Itatiaia, todos trouxeram o discurso de pés no chão, de que foi um grande resultado, até o Rafael Cabral, que eu coloquei pra ele a sequência positiva do Cruzeiro na Arena MRV, ele já levou, não, não tem nada ainda, calma, falei, não, Cabral, estou falando do jogo que passou, ele é aqui sim, beleza, ganhamos, ótimo, né, conquistamos o empate que mantém a vantagem do Cruzeiro, mas pé no chão, todo mundo até com receio de falar algo nesse sentido que pudesse parecer uma soberba. Então, trata-se de uma grande fake news que tentou se plantar aí nas redes sociais e, repito, acho que, como bom jornalismo, a gente tem que trazer a verdade e eu posso dizer porque ali estava, acompanhei todo o pós-jogo, inclusive, as pessoas do staff do Cruzeiro que estava no vestiário foram comemorar o gol do Dineno com um certo delay. O delay, pra quem não sabe, é o atraso que a gente tem na comunicação, muitas vezes, pro rádio, hoje, né, com a TV, torcedor, às vezes, vê que o rádio chega primeiro, que a TV tá com delay, é isso, os jogadores, os reservas, outros que estavam no vestiário, quando sai o gol do Dineno, demora ali uns 40 segundos pra eles perceberem que o gol saiu, até porque não tinha torcida visitante, estavam ouvindo a Itatiaia dentro do vestiário e aí vieram aqui fora e comemoraram até de maneira respeitosa. Uma outra cena de muito respeito na saída do Cruzeiro, que eu pude testemunhar ali na Arena MRV, o Paulo Altuori, ele parou em frente à escadaria que dá acesso ao vestiário, os jogadores saem juntos e o Paulo Altuori foi cumprimentando um a um jogadores do Cruzeiro e do Atlético e até contendo alguns jogadores do Cruzeiro que faziam uma comemoração mais eufórica, ele já trazendo a rapaziada pro vestiário e cumprimentou e conversou ali longamente com o Everson, que eu percebi, o Paulo Altuori com o Rabelo, enfim, um ambiente ali de cortesia, não teve em momento algum nem provocação e muito menos essa soberba que tentaram plantar aí nas redes sociais, não foi verdade. É importantíssimo, né? A democracia, a informação, quanto mais a gente tiver acesso à informação, mas é importante também a informação ser verdadeira e por isso fica aqui o meu depoimento. Cirilo, meio-dia com mais dois minutos, agora vamos falar da preparação do Cruzeiro, tá virando a chave pensando em Copa Sul-Americana. Lembrando a você que o noticiário do Cruzeiro aqui no Rádio Esportes é um oferecimento de Betfair, parceiro oficial do Cruzeiro, a casa de apostas do Cruzeirense. Com a Betfair, você tem até 200 reais em bônus pra se divertir. Jogo pra maiores de 18 anos, termos e condições se aplicam. Eu falei de Betfair aqui no Rádio Esportes. Cirilo, o time está fechando agora a reapresentação. O técnico Nicolás Camão começou a montar o Cruzeiro pro compromisso de quinta-feira no Equador. Cruzeiro vai enfrentar a Universidade Católica. Eu pesquisava aqui, Cirilo faz boa campanha no Campeonato Equatoriano, tá invicto na temporada, avançou pra essa fase de grupos, eliminando um outro time do Equador, o técnico universitário. Venceu por 3 a 0 a Universidade Católica, lá de Quito. E por isso chegou a essa fase de grupos da Copa Sul-Americana. E não perdeu ainda no Campeonato Equatoriano. No fim de semana, inclusive, aplicou uma goleada em casa ao time do Orense, por 5 a 1. Então tem tudo mesmo pra ser uma grande pedreira no caminho do Cruzeiro. Como explicou o Álvaro, da logística do Atlético até Caracas, a do Cruzeiro não é diferente. Vou fretado amanhã pra ir até este compromisso lá na cidade de Quito, na capital equatoriana, e voltar o quanto antes com tranquilidade para a preparação de domingo. E a grande pergunta, né? Será que o Larcamão poupa algum jogador? Vai segurar alguém? Eu até imagino que não, porque a turma vem aí de uma sequência mais tranquila no estadual, né? De semanas cheias de treinamento. E começar bem a Sul-Americana, começar bem um campeonato importante, que é prioridade para o Cruzeiro, também é fundamental. Acho que, a não ser que haja alguém com desgaste, alguém que o exame de CK, né? Que hoje a fisiologia acompanha muito de perto isso. Tire algum jogador partindo do Larcamão. Eu penso que é bem provável que vá poupar alguém, viu, Cirilo? Pô, Thiago, Alexandre Simões, o que ficou de positivo para o Cruzeiro, que deixou o gramado da Arena MRV com um sentimento até mais positivo do que o atleticano? Acho que a mensagem final foi mais positiva para o Cruzeiro no Clássico do que para o Atlético. O que ficou de positivo e o que ficou de aprendizado para este time do Larcamão, com as escolhas do treinador, o que foi feito, o planejamento. Cruzeiro que, assim como o Atlético, tem um calendário difícil, tem viagem nesse meio de semana. Então, a equipe está com uma preparação aí parecida, pensando também em quinta e domingo, Simões. É, ô Cirilo, olha só. Eu acho que, mais uma vez, é interessante como que essa passagem do Larcamão pelo Cruzeiro está só iniciando, mas ele vem corrigindo erros. A primeira escalação dele foi com o Palácios, que nunca mais jogou. O primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro, ele arrumou uma salada. E mudou o time dele inteiro, mudou o time todo, todo, tudo. Então, é um projeto de início ainda, é um trabalho que está começando. Sem dúvida nenhuma, para a final, o resultado para o Cruzeiro foi bom. E pela história do jogo, para quem viu o primeiro tempo, surpreendente. Não para quem viu o segundo. Mas quando o jogo parou no intervalo, no 2x0, todo mundo que acompanhava a partida, tinha certeza de que o Cruzeiro tinha saído no lucro. Por ter perdido por 2x0. Porque a gente consegue citar, no mínimo, mais duas chances claríssimas para o Atlético marcar. Uma com o Paulinho, em que ele dá o primeiro corte e não faz o gol, aí quer dar o segundo, aí fica sem ângulo. E uma outra do Gêemerson, que eu não sei se ele tentou dominar a bola, se ele tentou dar o passe. Ele assustou com a bola. Em que ele não estava impedido. Não estava. Então, duas chances muito claras. Então, quando chega... E isso fora a desorganização do Cruzeiro e o tanto que o Atlético conseguiu se aproveitar dessa desorganização. Aí vem o segundo tempo. Logo de cara, um gol contra. De um lance anormal, né? A gente vai dizer. Até o primeiro gol do Galo também é de um lance anormal. Um zagueiro sai pela ponta, driblá. Os jogadores do Cruzeiro pareciam um cone, né? O Rafael Cabral falha. De novo. De novo, é a quarta vez que falha num clássico contra o Atlético. Então, aí a gente começa a perceber, né, Léo? Como o gol é importante no futebol, né? Como o gol faz diferença no futebol. Não só no placar, mas no mental também do jogo. Porque o primeiro gol, com certeza, desestabilizou o Cruzeiro. Aí o Galo vai pro intervalo, ganhando de 2 a 0. E se termina... Confiança lá no tal. Não, e se termina com 2 gols, é um abraço. Domingo era formalidade, né? Aí o Cruzeiro vai com 3 minutos, conquista um gol, né? O Atlético dá um gol pro Cruzeiro, né? O Lemos chuta a bola no Jameson, coitado. Que marca contra. E aí, aquilo ali, com certeza, colaborou também pra que o Atlético se desestabilizasse na partida, né? Então, como os gols são importantes no jogo de futebol e numa partida com esse tamanho, com esse peso, mais ainda. O que aconteceu, Cirilo, analisando agora pela ótica do Cruzeiro, né? Se agora há pouco falamos dos dois tempos do Milito, precisamos falar dos dois tempos do Larcamon. O segundo tempo, evidentemente muito bom, onde, né, acho que é quase unanimidade a opinião de que ele corrigiu um erro, que o Zé Ivaldo não pode ser reserva no Cruzeiro. Não significa não dar aval para o comportamento do Zé Ivaldo de ficar tomando cartões, mas ele, tecnicamente, ele é o melhor zagueiro do Cruzeiro. O Zé Ivaldo não só jogou no segundo tempo, mas jogou no lado esquerdo, onde ele costumeiramente não joga. Até por dois motivos, eu imagino, né? Porque ele quis tirar o Vidialba e manter o João Marcelo, que fez um ótimo clássico. O João Marcelo também fez um jogo muito bom. E o Zé Ivaldo ficou em cima do Hulk, que é o jogador mais físico, o principal jogador do Atlético. É disparadamente o craque do Atlético. Ele está órfão da sua dupla neste momento, porque o Paulinho está jogando mal. O Paulinho não está conseguindo fazer os gols que o time precisa. Então, o Zé Ivaldo entrou, deu muito trabalho para o Hulk. O Hulk, além das dificuldades do mental que o Hulk foi se frustrando durante o jogo, com o comportamento do Atlético, com o placar que no segundo tempo rapidamente já vira, com o Cruzeiro criando oportunidades, o Zé Ivaldo entrou muito bem. O Lucas Silva, que não faz um grande ano, né? Não é como no ano passado. O Lucas Silva entrou muito bem. Ah, mas então já era para ter começado com o Lucas? Qual o problema de começar com o Machado? Para mim, o problema de começar com o Machado e com o Romero é que é muita gente para marcar, mas pouca gente para jogar. O Cruzeiro teve três zagueiros, dois alas que no primeiro tempo muito mais marcaram do que jogaram. Então, ele tinha cinco defensores, mais dois volantes e o Matheus Pereira para criar. tentando um Arthur Gomes, jogando por dentro, onde o Arthur Gomes não tinha espaço para driblar, para correr, porque a jogada dele é aberto pelo lado esquerdo. E o Dineno no meio de três zagueiros do Atlético. Então, o que aconteceu? Sucumbiu no primeiro tempo. E no segundo tempo, ele, com uma entrada do Lucas Silva, que dá mais qualidade, tinha mais gente para jogar. Ali no meio campo, o Cruzeiro melhorou. Com o Zé Ivaldo, que tecnicamente dá uma alternativa melhor de jogo, que fez lançamentos para o Cruzeiro sair jogando, e a mudança da postura. Porque mais do que as peças, o Cruzeiro mudou a postura. O Cruzeiro do segundo tempo foi o Cruzeiro bem mais próximo do Cruzeiro que a gente vê do Larcamão. Um Cruzeiro que tenta marcar mais pressão. O primeiro gol sai de uma pataquada do Atlético, beleza, mas sai como? Do Machado tentando ir recuperando a bola em cima do Igor Gomes. Marcando a pressão, o Cruzeiro consegue recuperar a bola. Então, isso serve para os dois, Cirilo. Fiz esse comentário contigo ao final do jogo. Tanto o Galo quanto o Cruzeiro, quando quiseram jogar, foram melhores. Ou seja, a melhor defesa é o ataque para os dois times. Porque o Atlético, quando quis se defender e garantir um resultado e contra-ataque, tudo se deu mal no segundo tempo. E o Cruzeiro, quando quis amarrar o jogo no primeiro, também se deu mal. Então, acho que essa lição fica para o Larcamão e fica também para o Milito. Mas é um Cruzeiro que deixa uma imagem do segundo tempo e o mental, o psicológico, o Cruzeiro escalou uma montanha. A Natália Fiúza usou essa expressão e ela é perfeita. O Cruzeiro escalou uma montanha. Se o Cruzeiro vai com 2x0 para ter que resolver a vida no Mineirão, por mais que ele tivesse uma vantagem de vencer por dois gols, seria muito difícil. E o Cruzeiro chega para o último jogo, para a finalíssima, com vantagem em cima do seu rival, no seu campo, com a sua torcida. Então, Cerelo, o primeiro tempo do Cruzeiro foi horrível, mas o segundo tempo foi espetacular. E no frigir dos ovos, o Cruzeiro sai mais vitorioso do empate do que o Atlético, evidentemente, não só pela vantagem, mas pelo que ele conseguiu recuperar no jogo. O Galo perdeu um resultado no jogo. O Cruzeiro buscou um resultado. Então, o Cruzeiro, com certeza, está muito mais confiante. Quero fazer um elogio ao Matheus Pereira. Ainda que ele tenha perdido o gol, que para mim estava impedido. O Gêmeson salvou. Mas foi assim, foi uma bela jogada de recuperação do Gêmeson. O Matheus Pereira perdeu. Cara, o Matheus Pereira meio que carregou o ataque do Cruzeiro o segundo tempo inteiro. Sendo lançado, tomando pancada, indo para cima. O Dineno, ele é um centroavante. Ele é pago para ficar ali e se for duas lá, ele tem que fazer um. Foi o que ele fez no jogo. Recebeu pouquíssima bola, que foi o que ele fez. Primeiro tempo, ele recebeu uma bola que ele virou no Lemos, que sai aquela falta, que o Lemos tomou a maré. E outra bola passa, o Lemos salvou por um triz aquela bola. Mas eu acho que num jogo com tanto marcador, como você destacou, com tantos caras com característica de marcação, o Matheus Pereira foi um cara com a missão muito ingrata nesse Cruzeiro. O cara que teve que liderar o ataque do Cruzeiro. Eu acho que foi muito bem no segundo tempo. Sim, foi muito bem. Foi muito bem. E fruto de qualidade, né, Cirilo? Quem sabe jogar, joga, né? E o Matheus Pereira tem muita qualidade. E na formação, perdão, viu, professor? Na formação com Romero e Machado, fica tudo com ele, cara. É. Porque se tem um Lucas Silva, que não está bem, mas ele tem um passe melhor, o Lucas tem uma saída de jogo melhor. Ah, ele vai tentar o Sifuentes, ou ele vai colocar o Vital. Quem for, esses caras ajudam ali o Matheus Pereira. O Romero recupera a bola e entrega. O Machado recupera e entrega. E o Matheus Pereira tem uma qualidade que é rara no futebol. Ele encontra espaços vazios para ele ficar. Ele é um jogador inteligente, né? Agora, se tem, pode só uma cornetadinha? É. Pô, ele tem que ser o craque do Cruzeiro, cara. Ele tem que definir. Esse lance do Gêmeo, esse ok, que estava impedido. O Hulk teve um lance semelhante, passou tranquilo, o Cabral e fez o gol. O Matheus Pereira perdeu o gol, cara. Então, ele é o craque do Cruzeiro. Ele é o melhor jogador disparado, tecnicamente, do Cruzeiro. Eu acho que falta ele ser menos garçom e mais fominha, sabe? Acreditar mais nele, bater mais para o gol, bater as faltas. Ele bate os escanteios direto para o gol, então bate as faltas, cara. Pé da área, não tem dúvida. Tem que ser ele. É só isso. Porque acho que é um baita jogador e que vale completamente o investimento que o Cruzeiro está querendo fazer nele. Siga, Tiago. Isso, de astral elevado. O Cruzeiro agora para a Copa Sul-Americana e depois a decisão no Campeonato Mineiro.